e agora antes de começar o vídeo quero que vocês conheçam o ben 10 diversidades crossovers nada mais nada menos que o novo amigo aí tem 1588 menos então já tá fluindo aí o negócio aí a gente quer que flua ainda mais porque para quem não sabe o amino é uma comunidade né tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isto é um monte de coisa da hora inclusive tem esse aí tem um rpg né que eu vou participar e tem várias coisas até destino e rio você se perguntam a daniel você se inspirou para criar o destino e rio sei o que foi daí o amino é estar ligado tipo quem não sabe deixe em rio vai ser minha sério que eu vou postar no meu canal você não viu abertura clicar no card e enfim tá tudo aí né o amino é tem ultra supremo lá tá ligado o transplante é de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial forma ultra vedar muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque você não vou se arrepender viu é uma comunidade muito da hora de band 10 então eu conto com você para participar de lá link na descrição e aí galera vocês estão bem porque eu tô 10 eu sou o daniel leite e sejam bem vindos ao meu canal no vídeo de vocês o nome do xlr 8 em outros idiomas então já deixa aquele lá que se inscreve e bora pro vídeo e bem o nome do xlr 8 no original é excelerate que se escreve dessa maneira aqui que tá aparecendo aí na tela e o nome significa literalmente acelerar ou acelerado né e mais uma vez ressaltando aqui que esses esses nomes aqui são dos oficiais né porque são coisas da wiki inglesa que ela não tende a mentir ela tende a ser muito verdadeira ela tem fontes para provar isso as outras wiki os países do site da cartoon e as merchandising tem várias coisas em albanês o nome dele é excelerate do mesmo jeito no original em árabe o nome dele é o mesmo do original só que se pronuncia em árabe que é x-u-r-a-tamanha em búlgaro o nome dele é ampenok significa speed shot speed shot é tipo tiro rápido não tem tipo aquelas mulher que elas atira pra cima aí os carros começa a correr né é tipo isso que assim não tem nada a ver com o significado original só que não é um nome ruim eu não acho o nome ruim né agora é só o nome lá em búlgaro que é que é esquisito né agora o significado é da hora mesmo não tem nada a ver com o nome original em chinês o nome dele é que significa flashback meteoro não nada a ver irmão porque é que o chinês estava com a cabeça em colocar esse nome né por causa que o que é que teve flashback tá flashback é um lembrança rápida tipo passa rápido na cabeça da pessoa aí pode ter relação agora meteoro é porque o bem ele viu o homem tricks aí pensou que era um meteoro né aí ele teve um flashback de que viu isso aí ele colocou o nome no chileiro de meteoro flashback meteoro em croata é br brz significa rápido é estranho né o nome dele ser br em holandês é xlr8 só que pronunciado como xlr8 em francês é cara em francês geralmente ele não faz um nome muito bom não porque eles colocam só no final dos áreas né é bem é bem pai só que nesse caso aqui foi genial porque é a que é praticamente o mesmo trocadilado do inglês entendeu só que o idioma francês foi genial tá ligado eles conseguiram trazer o mesmo trocado ele o mesmo significado lá do original para o país deles né em alemão é o nome original accelerate em grego é xlr e fim 8 tá ligado a única diferença que tem um hífen entre o r8 porque pra que em hebraico é xlr sem o 8 um é um coloco um hífen entre o r8 e o outro tira o 8 eles querem tirar o 8 da jogada mesmo em húlgaro é vilá manó que significa relâmpago em italiano é xlr8 só que pronunciado como xlr8 em japonês é naquele esquema né pronúncia engraçada o nome em inglês só que pronunciado em japonês em japonês é que o ser aro é que o ser a reto é que o ser a reto é meio difícil falar um coreano é seu pediu seu pediu é extra é ó pronto então pi da matemática não é pronto aí seu pi deu 3,14 você vai ficar tentando mesmo eu não vou rir do bagulho velho eu tô te jurando eu te juro eu boto os meus pés junto assim no banco eu te juro que eu não vou rir dessa merda entendeu aí a trocadilha que significa velocidade é eu sei que o trocadilha foi pai mas o nome até que é da hora em polonês o nome dele é é cibicor que significa fast guy cara rápido parece que é o nome do que o meio 23 daria em português aqui ptbr é xlr8 xlr8 que muita gente confunde acha que é xlr8 só que não é xlr8 galera muita gente comenta esse erro escrevendo aí no comentário xlr8 e dá uma agonia galera dá uma agonia que você não tem noção mas de boa eu acho que até eu quando era criança eu comentei esse erro né e uma curiosidade aqui no reboot nos comerciais ele era chamado de acelerador né só que eu acho que eles perceberam que a galera não gostou queria que mantém esse nome original mesmo xlr8 né como era no prime aí se colocaram pra na série do reboot ser xlr8 ainda bem que é acelerador pelo amor de deus em russo ele tem dois nomes um significa reativo que seria o que seria baseado em uma reação rápida uma coisa assim e o outro significa relâmpago em sérvio é uma cópia da rússia né que é muja que significa relâmpago em espanhol o nome dele é xlr8 né é a mesma coisa só pronunciado em espanhol só que no episódio de quem 10 teve um erro de dublagem que eles colocaram um e aí ficou x e l r 8 eles colocaram um e ali mas foi só um erro de dublagem em espanhol da espanha o nome dele é x l 8 que é x l 8 é estranho né x l 8 em sueca a mesma coisa né x l r 8 accelerate em turco é sim sim sec riz que significa relâmpago e velocidade tá ligado tipo uns pegaram e colocaram relâmpago outros pegaram e colocaram velocidade aí o turco juntou os dois colocou relâmpago e velocidade junto então é isso galera esse foi o vídeo espero que você tenha gostado de gostar deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho falou e tchau e aí